Não sei mais pra onde ir, já que... Bora passar o Dia dos Namorados no Hopi Hari? Tem promoção para todos os casais, seja para os mais românticos, o famoso casal beijinho, os radicais que topam qualquer loucura e também os aventureiros, com adrenalina em dose certa. Dia dos Namorados é no país mais divertido do mundo!